Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera como que vocês estão? Eu espero que 100% E é o seguinte, ó, mais um jogo novo hein mano, mais uma obra de arte que tá vindo aí pra preencher aquele nosso vazio de jogatina, tá ligado? Eu tinha comentado com vocês que eu ia trazer uma insana quantidade de novos jogos durante essa semana, tá? A gente viu muitas listas insanas aqui, que inclusive tem muitos jogos ali que talvez você não conheça Então visita a lista lá pra você ver se tem alguma coisa interessante lá que vai chamar sua atenção O card vai tá aparecendo na tela aí agora, beleza? Mas hoje é dia da gente falar de Break Waters, tá? Um jogo de exploração, de mundo aberto, de sobrevivência Mano, uma coisa muito, muito da hora, muito diferente daquilo que a gente tá acostumado a ver, tá? Esse jogo aqui ele vai ser lançado tanto pra consoles, tá? Como também pra PCs Ele é um jogo single player, tá? Mas ele pode também ser jogado em modo cooperativo com os amigos Então é o seguinte, ó, esse jogo aqui vai ser lançado em algum momento de 2021, certo? E, mano, uma coisa que chama muito a atenção nesse game, galera É o sistema de física impressionante do jogo, tá? Principalmente quando a gente fala de água A gente vê uma ênfase no título ali, né? Break Waters, né? Uma coisa ali relacionada à água E a gente percebe isso na hora da gameplay A gente vê que o domínio nosso sobre a água É muito da hora Tanto ali na locomoção da água, né? Construção de pilares pra você tentar impedir a água de chegar em algum lugar, né? Ou abrir buraco pra ela chegar em algum outro lugar Ou também tirar a água de algum lugar que você Queira pra construir alguma coisa ali Assim, o sistema de locomoção desse jogo de água É fenomenal, é fantástico, tá? A física do jogo, ela tá sendo muito bem falada E, inclusive, muito bem aplicada Vamos falar a verdade, né, galera? Além do mais, galera Isso aqui não é só um jogo, assim, de exploração, né, mano? Que a gente vai explorar um mundo aberto, né? Vai ficar ali, brincando de colocar água em algum lugar Ou tirar água Não, mano O negócio é muito mais complexo do que vocês imaginam Do que eu mesmo imaginei, né? Porque esse jogo aqui, ele não se trata só de exploração, né? E dessa questão aí de construção e coisa do tipo A gente vai ter um sistema pra... Assim, um sistema de sobrevivência bem complexo Plantar, colher, construir, minerar, se você quiser também É muito, muito interessante, galera De verdade mesmo, tá? E uma coisa bem legal também É que a gente vai enfrentar uns titãs gigantescos, mano A parada, tipo, maior do que uma montanha, tá ligado? Negócio bem cabuloso E nas profundezas desse oceano Não só nas profundezas, né? Mas em vários locais ali do mapa A gente pode encontrar ali tesouros, tá ligado? É itens místicos Umas paradas bem legais Uns itens raros também Uma coisa, assim, bem interessante, certo? Esse jogo aqui, ele tá, tipo assim Num alfa, beta, beta, alfa Tá ligado? Naquela transição ali Mas ele tá, tipo, praticamente quase terminado, tá? Pelo que a desenvolvedora disse Ele vai chegar em algum momento de 2021 Tá? E assim, a ideia do jogo Ela é muito boa, certo? Um mundo aberto legal Um mundo aberto rico, por sinal Inclusive a gente pode velejar, tá, galera? A gente vai ter o nosso barco ali A gente pode sair É... A beira-mar aí Pode explorar outras ilhas também Pode explorar outras localizações Pode pescar tesouros no fundo do mar também A parada é bem interessante E nada melhor do que fazer isso, né, mano? Com os amigos, mano Esse modo cooperativo online aqui É muito da hora E a ideia foi muito, muito boa, tá? Além de enfrentar gigantes, galera A gente pode também explorar o mapa extenso do jogo, né? A gente vai contar ali com climas dinâmicos muito legais E como a física desse jogo Tá com uma ênfase, assim, muito forte A gente pode esperar, tipo Que essa física seja algo impressionante Tanto na movimentação da água, né? Como na movimentação de objetos E também na força do vento O negócio é bem interessante, hein, mano? Então é isso, jovens Esse é Break Waters, tá? Ele vai ser lançado pra consoles e pra PC, certo? Em algum momento de 2021 Se rolar mais alguma informação do jogo Alguma novidade que seja Eu vou compartilhar com vocês aqui no canal Mas isso aqui é um novo jogo de sobrevivência, né? De mundo aberto, de exploração Pra gente se divertir Que vai chegar esse ano ainda Beleza? Ó, então fica assim Se você quiser ficar por dentro De outros novos jogos, né? De mais novidades de games aqui no canal É só se inscrever E ativar o sininho de notificações Pro YouTube te avisar Quando eu fizer um vídeo novo, mano E não esquece, hein, meu filho? Senta o tapão do like aqui embaixo Se você gostou do vídeo Belezeira? Então é isso, ó Tamo junto Um grande abraço E até a próxima Valeu Falou 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 Tchau 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 Tchau